Em clima ensolarado, a galerinha mostrou que disposição não falta quando o assunto é correr. O sábado à tarde foi de competição no Parque de Exposição Carlos Caia do Barbosa, em mais uma edição da Corrida Kids da Bondade. Olha que festa linda, gente! Esse sol maravilhoso que Deus abençoou hoje, né? E solidariedade, né? O tema esse ano tem tudo a ver, né? O bem não pode esperar. Então, assim, a nossa felicidade é imensa. E a cada largada, pais e responsáveis, atentos e com muita torcida. O Marcos trouxe os três filhos para participar. Um dos grandes movimentos que nós temos de Cachoeiro, fora a Corrida de São Pedro, né? Essa é uma tradicional nossa. Então, esse incentivo para as crianças está de excelente tamanho. O trajeto da prova foi dividido de acordo com a idade dos pequenos atletas, variando de 50 até 400 metros. Os participantes com a idade de 4 a 12 anos. Todo o percurso teve acompanhamento de profissionais da Secretaria de Esporte, lazer e qualidade de vida de Cachoeiro. Na largada, a galerinha estava animada. Vai levar medalha? Acho que eu levo, né? E aí, galera? Leva medalha ou não leva? Leva! Ó, eu creio que eu vou chegar em primeiro lugar. A Corrida Kids da Bondade já é tradicional durante a feira que, esse ano, as inscrições foram preenchidas em tempo recorde. Cerca de 300 competidores, divididos em várias baterias por idade, participam da edição 2023. É, uma corrida que já virou tradição. A família cachoeirense espera esse momento. As inscrições se encerram muito rápido, mas graças a Deus a gente conseguiu abrigar muitos inscritos. E a gente está muito feliz com a presença da família cachoeirense, com as crianças querendo competir. E a gente está muito feliz também das pessoas virem aqui na Feira da Bondade e botar a solidariedade em primeiro lugar, né? E para todos os competidores, medalhas, medalhas e mais medalhas. Pai que é pai, registra tudo, hein? Não pode perder nenhum momento para prestigiar esse evento maravilhoso com a minha filhota correndo bastante. Eu ganhei! Nossa, foi muito legal. Todo mundo tem que participar dessa corrida. Todo mundo. A gente fica feliz dos pais e mães aderirem em mais uma Corrida Kids da Bondade. Criançada aqui se divertindo, competindo com muita alegria. Todo mundo ganhando medalha, todo mundo é campeão aqui na Feira da Bondade. É um momento maravilhoso de ver essa coisa da criança, do amor, da sinceridade, da felicidade das famílias reunidas. Valeu, filha da sociedade!